Magníficos! Vinte anos de sucesso Pensa não poder estar de fora Sigoura! Vamos cantar comigo Sem você eu não queria Só vocês Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Eu quero ver essa galera linda! Vem que eu te quero Quero amor Quero amor Quero amor Quero amor Sem você eu não teria Foste-o algum para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Canta comigo, vai! Vem que eu te quero, amor Vem que eu te amo Só vocês É verdadeiro amor Amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo poderá dizer Magníficos! Momentos de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva pra cama Acende essa chama De amor e querer Só nós dois O meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me leva, faz de mim o que quiser Ou me usa Me abusa Que o meu maior prazer É ser tua mulher Magníficos de monteiro paraíba De monteiro paraíba Pra você se apaixonar Momentos de amor Momentos de amor Momentos de amor Pra nunca esquecer Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva pra cama Acende essa chama Que o meu maior prazer Que o meu maior prazer É ser tua mulher Que o meu maior prazer Que o meu maior prazer Que o meu maior prazer É ser tua mulher Magníficos Magníficos Essa chama forte, meu amor Que flechou meu coração Eu não quero nem saber por quê Esse amor mais forte que nós dois Deixei tudo pra depois O importante é amar você Essa chama forte, meu amor Que flechou meu coração Eu não quero nem saber por quê Esse amor mais forte que nós dois Deixei tudo pra depois O importante é amar você Você foi a paixão que eu sonhei No entanto eu te amei Eu não quero mais sonhar Você foi a razão da minha vida Você foi a razão da minha vida Passa o tempo esquecida Sem saber o que fazer Vai! Não vou mais sonhar com você Magníficos pra vocês! Magníficos pra vocês! Pensei demais E resolvi tirar você do coração Eu quero mais sonhar Eu quero mais sonhar Eu quero mais você é só uma ilusão É perigoso viver com o teu amor Me enganei pensando que você queria me amar Agora eu sei Agora eu sei que você queria só me usar Pra provocar alguém do seu interior Fora de mim Faça de conta Faça de conta que eu não existo mais O que me fez com uma pessoa não se faz Até pensei que não iria te esquecer Mais um alguém Mais um alguém Voltou pra mim E me tirou da solidão Me deu o amor que merecia o coração E essa pessoa devolveu o meu viver Magníficos! Magníficos! São 20 anos de sucesso Magníficos! Magníficos! Fogi dos desejos Só me lembro dos seus beijos E do nosso amor Do nosso amor Delícias de carinho Eu não sei viver sozinha Sem você Sem você Fonte dos desejos Só me lembro dos seus beijos E do nosso amor Delícias de carinho Eu não sei viver sozinha Sem você Sem você Me deu amor, me deu prazer Foi bom demais Carícias com você Eu sempre quero mais Eu não quero nem pensar Se um dia acabar Meu amor Meu amor Foi demais Nossa relação Os momentos que passamos O tempo inteiro Nos amamos Foi tão bom Esse nosso amor Não se esquecerei jamais Foi como um sonho Foi demais Nossa relação Os momentos que passamos O tempo inteiro Nos amamos Foi tão bom Foi tão bom Esse nosso amor Não se esquecerei jamais Foi como um sonho Pra dançar e se apaixonar Óbvio pra vocês Foi tão bom Foi tão bom Foi tão bom Foi tão bom Essa aqui a galera vai cantar comigo Quem sou mais alto na voz diz assim, ó Quero Vida, minha vida, vida minha sim Como é que diz? Dono dos meus sonhos, toda inspiração Lindo, todo lindo, doce emoção Homem, você tem dura que é em teu olhar A tua alegria que me faz cantar Eu quero ser escrava desse teu amor Faço tudo por você Esse visão da voz diz Joga esse braço lá em cima Abaixa a palma da mão, na palma da mão Eu quero ouvir Amor, amo você Amor, amo você Amor, amo você Amor, amo você Depois de você Não amei ninguém No meu coração Só fico com você Bem que estou aqui Quero te abraçar Dar o meu calor Dar o meu calor Ser que ainda estou apaixonado Por você Amor, amo você Amor, amo você Amor, amo você Amor, amo você Volta comigo que eu te quero Me ame como antigamente Me tomando um beijo gostoso Pra aquele que me deixa quente Eu tô aqui pegando fogo Desenviado por você O teu desejo me enlouquece Estou morrendo de prazer Amor, amo você Amor, amo você Amor, amo você Amor, amo você Magnífico Volta comigo que eu te quero Me ame como antigamente Me tomando um beijo gostoso Aquele que me deixa quente Eu tô aqui pegando fogo Incendiado por você O teu desejo me enlouquece Estou morrendo de prazer Amor, amo você Amor, amo você Amor, amo você Amor, 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 amor Amor, amo você 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 Magníficos! 20 anos de sucesso pra vocês E essa galera linda vai cantar comigo assim, se bora! É como eu queria estar perto de você Não aguento mais um só minuto sem te ver Porque foi embora, volta Tudo está tão triste desde que você se foi São tantas lembranças que eu tenho de nós dois Onde está você? Quando chega a noite e bate aquele desespero Rolo pela cama agarrada ao travesseiro Não dá pra segurar Pego o celular na esperança de encontrá-lo Mas a ligação me diz que está fora de área Quero te amar Ai, que vontade de ficar com você Em uma palavra só queria dizer Te amo, te amo, te amo Quero falar olhando no seu olhar E dar um fim nessa saudade que está Queimando, queimando, queimando Vamos cantar Quando chega a noite e bate aquele desespero Volto pela cama agarrada ao travesseiro Não dá pra segurar Pego o celular na esperança de encontrado Mas a ligação me diz que está fora de área A galera vai cantar Eu quero ouvir vocês, canta pra mim, vai! Há que vontade de ficar com você Uma palavra só teria de ser Diz pra mim Te amo, te amo, te amo Quero falar olhando no seu olhar E dar um fim nessa saudade que está Queimando, queimando, queimando Ai que vontade de ficar com você Em uma palavra só queria dizer Se amo, te amo, te amo Quero falar olhando no seu olhar E dar um fim na saudade que está Queimando, queimando, queimando Queimando Valeu demais! Valeu demais! Eu já te provei amor, que o meu amor é todo seu Naquela noite entreguei, o que antes era só meu Você é a minha vida, minha nega, minha paz e meu sossego Não fale nada meu bem, e venha pro meu chamego Não fale nada, não quero ouvir tuas mágoas Teu ciúme me persegue e te queima feito febre Não fale nada, não quero ouvir tuas mágoas Teu ciúme me persegue e te queima feito febre Eu já te provei amor, que o meu amor é todo seu Naquela noite entreguei, o que antes era só meu Você é a minha vida, minha nega, minha paz e meu sossego Não fale nada meu bem, e venha pro meu chamego Não fale nada, não quero ouvir tuas mágoas Teu ciúme me persegue e te queima feito febre Não fale nada, não quero ouvir tuas mágoas Teu ciúme me persegue e te queima feito febre Não fale nada, não quero ouvir tuas mágoas Teu ciúme me persegue e te queima feito febre Não fale nada, não quero ouvir tuas mágoas Teu ciúme me persegue e te queima feito febre Não fale nada, não quero ouvir tuas mágoas Teu ciúme me persegue e te queima feito febre Não fale nada, não fale nada, não quero ouvir tuas mágoas Teu ciúme me persegue e te queima feito febre Não fale nada, não quero ouvir tuas mágoas Teu ciúme me persegue e te queima feito febre Não fale nada, não fale nada, não fale nada Teu ciúme me persegue e te queima feito febre Não fale nada, não quero ouvir tuas mágoas Teu ciúme me persegue e te queima feito febre Teu ciúme me persegue e te queima feito febre Eu beijo pra você mulher Só pra te ver feliz e mais apaixonada Por esse amor Entrego a minha vida toda em suas mãos Abro todas as portas do meu coração Enfrento o bem da volta ou por qualquer parada Uou 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 Bota a mão no fogo por essa paixão Pois é que você me tem no coração Eu beijo entre os olhos ao tocar meu corpo Uou 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 Amo você Eu amo você Eu amo você Você tem carta preta nesse meu coração Eu amo você Estou de corpo e alma entregue em tuas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor Que esqueço até de mim Você tem carta preta nesse meu coração Eu amo você Estou de corpo e alma entregue em tuas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor Que esqueço até de mim Uou 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 Bota a mão no fogo por essa paixão Pois é que você me tem no coração Eu beijo entre os olhos ao tocar meu corpo Amo você, eu amo você Você tem carta pra cá nesse meu coração Eu amo você, estou de copo em alma entregue em duas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueço até de mim Você tem carta pra cá nesse meu coração Eu amo você, estou de copo em alma entregue em duas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueço até de mim É tanto amor que esqueço até de mim Adoro esse teu corpo quente Ouvir os teus sussurros Palavras que eu quero ouvir Adoro Tuas carícias loucas Quando me beija a boca Você me deixa flutuar Eu quero Me faz mais um pouquinho Me leva pro seu ninho Eu quero é fazer amor Procura É assim nós dois na cama Mas não acende a chama Com o fogo desse amor Eu quero ouvir os teus sussurros Palavras que eu quero ouvir Palavras que eu quero ouvir Me faz mais um pouquinho Me faz mais um pouquinho Me faz mais um pouquinho Me leva pro seu ninho Eu quero ouvir os teus sussurros Eu quero é fazer amor Eu quero ouvir os teus sussurros Magníficos! Me entreguei como nunca imaginei Acreditei nas suas fantasias Arrebentei com meu coração O mar revolto me deixou sem porto Se eu soubesse que você ia fazer assim comigo Que jogo bandido É fim de história pra nós dois Por te amar demais Quase enlouqueci pra salvar esse amor Por sonhar demais Se tornou um pesadelo para mim Por te amar demais Quase enlouqueci pra salvar esse amor Por sonhar demais Se tornou um pesadelo para mim E agora estou querendo a minha paz E já não tem mais Magníficos! Se eu soubesse que você ia fazer assim comigo Que jogo bandido Que jogo bandido É fim de história pra nós dois Por te amar demais Por te amar demais Quase enlouqueci pra salvar esse amor Por sonhar demais Se tornou um pesadelo para mim Se tornou um pesadelo para mim Por te amar demais Quase enlouqueci pra salvar esse amor Por sonhar demais Se tornou um pesadelo para mim E agora estou querendo a minha paz Já não tenho mais E já não tenho mais Um, um, um... Um, 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 um... Um, um, um... Um, 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 um... Um, 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 um Um, 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 um... Eu me descobri perdida quando percebi que estava sem você Entre espaços e vazios vi a nossa história desaparecer No rádio está tocando agora a nossa canção daquele seu CD E na minha cabeça um filme de tudo que a gente deveria ser Os ponteiros do relógio a cada segundo tiram minha paz O pôr do sol pela janela mostra que pra mim você não volta mais Eu daria minha vida pra olhar teus olhos só mais uma vez Ou recomeçar do zero e fazendo tudo que a gente não fez Como a lua sai, o meu sonho se vai Olho do meu lado e não vejo você Como vou dormir se estou sozinha aqui Sem o teu calor pra me aquecer Andando pelo quarto, busco em cada espaço Aquele abraço que não tenho mais Que falta você faz Magníficos! Os ponteiros do relógio a cada segundo tiram minha paz O pôr do sol pela janela mostra que pra mim você não volta mais Eu daria minha vida pra olhar teus olhos só mais uma vez Ou recomeçar do zero e fazendo tudo que a gente não fez Como a lua sai, o meu sonho se vai Olho do meu lado e não vejo você Como vou dormir se estou sozinha aqui Sem o teu calor pra me aquecer Andando pelo quarto, busco em cada espaço Aquele abraço que não tenho mais Que falta você faz? Como a lua sai, o meu sonho se vai Olho do meu lado e não vejo você Como vou dormir se estou sozinha aqui Sem o teu calor pra me aquecer Andando pelo quarto, busco em cada espaço Aquele abraço que não tenho mais Que falta você faz? Magníficos! Quando você me olha amor, fico sem jeito Não sei porquê Fico toda arrepiada Quando me tocas mesmo sem querer Quando você me olha amor, fico sem jeito Não sei porquê Fico toda arrepiada Quando me tocas mesmo sem querer Quando me tocas mesmo sem querer Amor, amor Se preenche todos os requisitos Meu prato perfeito é você Você é minha paixão Você é o meu tesão Amor Meu tesão é você Meu tesão é você Meu tesão é você Amor É a onda magnífica Quando você me olha amor, fico sem jeito Não sei porquê Fico toda arrepiada Fico toda arrepiada Quando me tocas mesmo sem querer Quando você me olha amor, fico sem jeito Não sei porquê Fico toda arrepiada Quando me tocas mesmo sem jeito Quando me tocas mesmo sem querer Você preenche todos os requisitos Meu prato perfeito é você Você é minha paixão Você é o meu tesão Amor 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 Você preenche todos os requisitos Meu prato perfeito é você Você é minha paixão Você é o meu tesão Amor Meu tesão é você Meu tesão é você Amor Amor Meu tesão é você Meu tesão é você Amor Amor Meu tesão é você Amor Amor Meu tesão é você Amor Quem sabe pode cantar comigo assim? Adoro Esse teu corpo quente Ouvir os teus sussurros Palavras que eu quero ouvir Adoro Tu as rares de as flutuas Quando me beija a boca Você me deixa putuar Eu quero Me faz mais um pouquinho Me leva pro seu mundo O que eu quero é fazer amor Loucura É assim nós dois da cama São as sensações Com o povo desse amor Nos corações apaixonados Devontando o palaíba Para o Brasil Manda magníficos Manda o canso pra galera Pra recordar O que é recordar e ver Magníficos Vem pra mim Vem pra mim Diz que dá-me uma Meu amor Esqueça a nossa briga O que me passou Nosso lado forte É o amor Sei que o nosso sonho Sei que o nosso sonho Sei que o nosso sonho Vai rolar Sei que o nosso sonho E nada mais bonito Que você amar Na vida O importante é o amor Foi tão bonito Foi o som que eu chamei A primeira vez Quando eu te namorei Nosso beijo ardente Nossa sede de se amar Quando nos amamos Foi na noite de lua Vem pra mim Me diz que dá-me uma Meu amor Esqueça a nossa briga O que passou Na vida O importante é o amor Já diz uma linda canção Que amor é pra sentir Não pra entender Por isso que a gente sente A gente ri A gente chora Mas no final de tudo O que importa é o amor É saudade Que saudade O calor do teu abraço Eu prefiro De você grudado em mim Virou costume Vou passando maus No medo De você Ai que saudade Do teu beijo provocante Em meu ouvido Do teu corpo amarro Do meu vestido Teu carinho Teu carinho me fazendo Enlouquecer Que maldade Eu sozinho De carinho Pode cantar Vem meu amor Vai subir Vem meu amor Vem meu coração Vem meu coração Vem meu amor Traz o sol do teu amor Pra me queimar Vem meu amor Vai subir Vem meu amor Vem meu coração Dá o fim dessa saudade Diz pra mim Que nunca mais Vai me deixar A primeira vez que eu te vi Enlouqueci meu coração Foi no noite linda De estrelas Eu me perdi Nessa ilusão E você foi chegando De me ser Eu te juro E agora que eu estou Apaixonada Quer fazer de mim Uma qualquer Nada vou entrar Nesse seu jogo Eu não sou bem assim Eu quero um homem Que me dê carinhos E me faça sorrir Nada vou botar a mão no fogo Eu não vou botar a mão no fogo Eu não vou botar a mão no fogo Eu não vou botar a mão no fogo A galera agora canta assim Não, não, não Não, não Eu não vou botar a mão no fogo Eu não vou botar a mão noごos Eu não vou viver Eu não vou viver a vida inteira Sem realizar Só depende de nós Quando estamos O amor é demais Faz tempo que a gente não se deita A vida está insatisfeita Precisamos conversar Não dá mais pra viver nessa tortura Estou à beira da loucura Coração vai desabar Entenda, meu amor, não tenho culpa Não tô dando outra desculpa Tente me compreender Ninguém é de ninguém Mas nesse mundo Eu pertenço a você Só você Por mais que o coração desabe em choro Eu não desisto de você A tua existência em minha vida Meu sustento, meu viver O nosso amor está em desespero Precisamos de noções Pra sobreviver Pra sobreviver Só depende de nós Pega fogos liçóis Incendiar nossa cama E morrer de amor Só depende de nós Pega fogos liçóis Quando estamos na cama O amor é Simone E morrer de amor E morrer de amor Pega fogos liçóis Pega fogos liçóis Pega fogos liçóis Pega fogos liçóis Quando você me olha, fico louca pra te amar Sou aquele passado livre, com desejo de pousar Pra dizer tudo o que sinto, e poder te comparar Com a beleza desse céu, com o brilho do luar O infinito do horizonte, com a imícidão do mar Se reflete nos teus olhos, cada vez que te encontrar O infinito do horizonte, com a imícidão do mar Se reflete nos teus olhos, cada vez que te encontrar Só quero te amar, sentir o prazer No meu corpo te aquecer Só quero te amar, sentir o prazer No meu corpo te aquecer Só quero te amar, sentir o prazer No meu corpo te aquecer Só quero te amar, sentir o prazer No meu corpo te aquecer Quando você me olha, fico louca pra te amar Sou aquele passado livre, com desejo de pousar Pra dizer tudo o prazer Pra dizer tudo o que sinto, e poder te comparar Com a beleza desse céu, com o brilho do luar O infinito do horizonte, com a imícidão do mar Se reflete nos teus olhos, cada vez que te encontrar O infinito do horizonte, com a imícidão do mar O infinito do horizonte, com a imícidão do mar Se reflete nos teus olhos, cada vez que te encontrar Só quero te amar, sentir o prazer No meu corpo te aquecer No meu corpo te aquecer Só quero te amar, sentir o prazer No meu corpo te aquecer No meu corpo te aquecer Saudade Vou passando maus momentos de você Ai, que saudade Do teu beijo provocante Em meu ouvido Do teu corpo amarrotando o meu vestido Teu carinho me fazendo enlouquecer Que maldade Eu sozinha tento que me possuir Pra acalmar os meus desejos E eu me disfarçando o dia a dia A tua ausência Que maldade Me deixar tão dependente de você Só deu jeito de me amar Que dá prazer Volta logo antes que eu morra de carícia Pode cantar Vem meu amor Vai sorrir Vem meu amor Com meu coração Manda embora a tempestade Traz o sol do teu amor Pra me queimar Vem meu amor Vai sorrir Vem meu amor Com meu coração Dá um fim nessa saudade Diz pra mim que nunca mais vai me deixar Que tal a gente voltar? Ah, como eu queria ter agora a máquina do tempo Pra começar tudo de novo Aprendi que não se brinca com o sentimento Porque eu fui um tolo E tá chorando agora que sou eu E tá pedindo pra voltar agora eu Eu não tô mais aguentando a solidão Me perdoa Queria que você me amasse outra vez Multiplicasse aquele amor que a gente fez Eu darei tudo se preciso for Pra ter você aqui Perto de mim Que tal a gente voltar? Começar tudo de novo Ter o meu corpo em teu corpo Outra vez Que tal você me aceitar? Saciar o meu desejo Matar minha sede com teu beijo Outra vez Magníficos Quem tá chorando agora que sou eu Quem tá pedindo pra voltar agora é eu Eu não tô mais aguentando a solidão Eu não tô mais aguentando a solidão Me perdoa Queria que você me amasse outra vez Multiplicasse aquele amor que a gente fez Eu darei tudo se preciso for Pra ter você aqui Perto de mim Que tal a gente voltar? Que tal a gente voltar? Começar tudo de novo Ter o meu corpo em teu corpo Outra vez Que tal você me aceitar? Saciar o meu desejo Matar minha sede com teu beijo Outra vez Outra vez Que tal a gente voltar? Beija 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 Começa a te sentir Blá, blá, blá Vai chegando Depois que bate o olho De repente tá rolando E beija, beija, beija Beija muito Hoje tem barrada Vou pra noite paqueirar Pegar um gatinho Deu sozinho Pra eu ficar beijar Beija, beija Tem que rolar, rolar, rolar Eu não vou na mão Antes de querer me apaixonar Sai de fim Enquanto Se quer pegar Não dá Quero beijar Não tem rabo preso Vou levando a minha vida Sem ver confundir com ninguém Por isso eu não me perdoar Eu não tô minha Ai, quero proxirrar Segura minha mão Eu não te vou pegar Não tem rabo preso Eu não me perdoar Eu não tô minha Ai, quero proxir Segura a hora dessa loura Que eu duvido Começa a te sentir Blá, 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 blá Chegando Depois que bate o olho De repente tá rolando E beija, beija, beija Beija, beija Começa a te sentir Blá, 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 chegando Depois que bate o olho De repente tá rolando E beija, beija, beija Beija muito Simbora Magnífico! Simbora Magnífico! Ei, ei, ei! Tira o pé do chão! Ah, até que enfim Que bom você apareceu Pra levantar Mandar pro céu O meu bastral Que estava quase Ferrujando Sem te ver Diz, diz! É, também estava louca Doida pra te dar um beijo Beber o mel Me lambuzar No teu seu beijo Passou um tempo Mas eu nunca Te esqueci Vem comigo Deixa eu tocar Nas curvas Do teu corpo Deixa eu colar Você em mim Meu coração flutua Leve e solto Pra começar A legal Tira o pé do chão Turpina Acelera Dá vapor E vem com a gente Na palma da mão Entre nessa festa E dê um show Porque você ganhou Meu coração Turpina Acelera Dá vapor E vem com a gente Na palma da mão Entre nessa festa E dê um show Porque você ganhou Meu coração É magnífico Acelerando a mil É magnífico A preferida do Brasil É magnífico Acelerando a mil É magnífico A preferida do Brasil Brasil Acelerando a mil Acelerando a mil Acelerando a mil Vamos cantar Todo mundo saca Que play vai gastar Tira a onda Mas quero ver Até onde você vai chegar Quando a gente Fica nova e nova Te perderá contar Mas a incerteza Basta quando você não E a galera vai cantar Que tem outra garota Apaixonada Que tem outra garota Que tem outra garota De dizer adeus Que tem outra garota Mas por a verdade Tudo que me prometeu Joga esse braço lá em cima Sabe estar feliz Bate na mão Não, 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 não Não, não, não Diz que bate Que vem É namoro Amizade Diz pra mim É namoro Amizade Diz pra mim Chama o meu pé Diga lá, meu bem Será que tem outra garota apaixonada? Só pode ter uma hora de dizer adeus A máscura perdas tudo o que me prometeu Será? Será? Diga lá, meu bem É namorado, homizade, disse pra mim, neném Podeничar um multubr Therefore Deixa você ver sua venta lá em화 Diga lá, meu bem Diga lá, meu bem сяd empa Diga lá, meu bem Diga lá, meu bem Vamos lançar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Há muito tempo que eu estou a te esperar Sinto vontade de poder te apertar Sinto saudade dos momentos de nós dois Ei, não jogue fora tanto amor, tanta paixão Você precisa escutar seu coração Sei que ele ainda bate forte por nós dois Volta amor Sei que ainda existem chances pra recomeçar Um grande amor não pode assim logo se acabar Sei que você não me esqueceu Está visita em teu olhar Volta amor Não tenha medo, vem depressa Sai da solidão Porque eu preciso confortar Meu pobre coração Sei que você não me esqueceu Só tá tentando me evitar Só tá tentando me evitar Só tá tentando me evitar Magníficos Ei, há muito tempo que eu estou a te esperar Sinto vontade de poder te apertar Sinto saudade dos momentos de nós dois Ei, não jogue fora tanto amor Ei, não jogue fora tanto amor, tanta paixão Você precisa escutar seu coração Você precisa escutar seu coração Sei que ele ainda bate forte por nós dois Volta amor Sei que ainda existem chances pra recomeçar Um grande amor não pode assim logo se acabar Sei que você não me esqueceu Está visita em teu olhar Está visita em teu olhar Volta amor Não tenha medo, vem depressa Sai da solidão Porque eu preciso confortar Meu pobre coração Sei que você não me esqueceu Só tá tentando me evitar 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 Estão comigo assim, ó Tchau, tchau, tchau Magníficos, 20 anos Que alegria estar aqui com vocês Melhor assim Cada um vai pro seu lado Está desfeito, não tem jeito O encanto foi quebrado Não tô afim Te amar sem ser amado Eu não aceito no meu peito Um amor despedaçado Você não soube entender os meus afeus Apaixonadamente me entreguei em suas mãos Vai ser inútil dizer Que tudo foi sem querer Agora quer meu perdão Joga a culpa no coitado do seu coração Vai ser inútil dizer Tô proibido a você Não vou te dar meu perdão Cristal quebrado Melhor me esquecer Não vou te dar meu perdão Você não soube entender os meus afeus Você não soube entender os meus afeus Não vou te dar meu perdão Sonhos feridos Sonhos feridos Não curam Não sai Melhor me esquecer Não volto atrás Baby, eu juro Te amar nunca mais Cristal quebrado Não cola Jamais Sonhos feridos Não curam Melhor me esquecer Melhor me esquecer Não volto Atrás Baby, eu juro Te amar nunca mais Magníficos 20 anos Quem gostou dá um grito Bom demais Eu só quero ouvir a voz de vocês cantando comigo Quem sabe canta assim Hoje me batei uma saudade louca de você Mas se me domina o coração Desculpa Por isso te liguei agora Anda, vou-me embora Que o relógio não pode esperar Eu tô no ponto louca pra te amar Vem estender logo essa paixão Em nome de novo, promoções A preferida do Brasil Quero fazer amor contigo na baranda ou na escada Nessa linda madrugada Eu quero ficar com Juro, meu amor, que nessa noite você não escapa Não houverá ainda nada Mas seguinte Quem tá feliz Olha esse braço Mas que me bate na palma, na palma, na palma, na palma Agora essa paixão virou um chifete Me grudou em você O meu coração virou um diante Estou mesmo em você Agora essa paixão virou um chifete Me grudou em você O meu coração virou um diante Olha essa! Hoje me batei uma saudade louca de você Por isso resolvi ligar Eu sei que já são altas horas Mas segui dormir no coração apaixonado assim Desculpa, mas eu tô assim Por isso te liguei Porque bateu saudade Anda, fecha a roupa perto Onde vem, vamos sair Eu não aguento mais ficar aqui Acompanhada nessa solidão Dá uma memória que o relógio Eu tô no ponto Vem, 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 eu amo essa paixão Quero fazer amor contigo Tá barando na escada Eu quero ficar com você Eu juro, meu amor Que nessa noite você não escapar Sou um cara indomada Eu vou te encontrar você Coração, paixão, virou um chifete Me grudou em você O meu coração virou um diante E só pensa em você Coração, paixão, virou um chifete Me grudou em você O meu coração virou um diante Vamos lá! Magníficos Ah, essa paixão virou um ciclete Me grudou em você Meu coração virou um ciclete Me grudou em você Meu coração virou um ciclete Me grudou em você Meu coração virou um ciclete Me grudou em você Hoje me batemos saudade louca de você Queria te entender do jeito que você me entende Queria mais em mim um pouco de você Porque a força desse teu amor me surpreende Queria me enxergar pela retina dos teus olhos Que olham meus defeitos sem me condenar Não me cobram nada E quanto mais o tempo passa Eu vencer da sua dimensão Meu mundo cabe dentro do seu coração E mesmo imperfeito Você me faz perfeito E isso me deixa de graça Ah, se eu pudesse ler seus pensamentos Mergulhar nas águas dos teus sentimentos Entender os segredos da fonte do amor Que me rejuvenesce Ah, se eu pudesse ser o que você queria Dois apaixonados numa sintomia Mas eu não desisto de buscar A fórmula de amar Me ensina a te amar Do jeito que você merece Magnífico Queria te entender do jeito que você me entende Queria mais em mim um pouco de você Porque a força desse teu amor me surpreende Queria me enxergar pela retina dos teus olhos Que olham meus defeitos sem me condenar Não me cobram nada E quanto mais o tempo passa Eu vencer da sua dimensão Meu mundo cabe dentro do seu coração E mesmo imperfeito Você me faz perfeito E isso me deixa de graça Ah, se eu pudesse ler seus pensamentos Mergulhar nas águas dos teus sentimentos Entender os segredos da fonte do amor Que me rejuvenesce Ah, se eu pudesse ser o que você queria Dois apaixonados numa sintonia Mas eu não desisto de buscar A fórmula de amar Me ensina a te amar Do jeito que você merece 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 O que você merece Queria ser um peixe Queria ser a data Pra marcar o seu calendário Ou eu e você Espera pra ver Que tal a gente agora misturar a nossa cor Pra ver a combustão, a química do nosso amor Eu e você Quer pagar pra ver Me diga se você vai entrar na minha vida Eu sou a sua musa preferida Diga que eu sou seu bem-quer Seu anjo, sua fada, eu sou o que você quiser Falar no meu ouvido bem baixinho que me ama E me convença a me levar pra sua cama Me dá uma noite de prazer Eu troco tudo por você Vambora, não demora Eu quero ser o seu amor Tô louca pra me entregar E aí, paixão, meu coração Tá chamado de tanto desejo Eu quero ser o seu amor Tô louca pra me entregar Tudo que eu quero agora é estar contigo E a galera apaixonada cantou comigo assim Eu quero ser o seu amor Tô louca pra me entregar E aí, paixão, meu coração E aí, paixão, meu coração Paixonado de tanto desejo Eu quero ser o seu amor Tô louca pra me entregar Tudo que eu quero agora é estar contigo e te amar Uh, valeu! É pra se apaixonar Eu quero ser o seu amor Depois de ter molhar Fiquei com sede de te amarrar O meu coração faz festa Quando falam de você Eu tenho tanto medo Mas não sei o que fazer Apostar nessa paixão Não ganhar e te perder Não quero saber se vou chorar Já entendi o jogo Vou chancar Não quero saber se vou perder Tudo vale a pena por você Já pego de fogo Já viro do isso, essa paixão Não tenho vergonha de ser E não te bandeja pra você Pra você Não quero saber se vou chorar Já entendi o jogo Vou chancar Não quero saber se vou perder Tudo vale a pena por você Tá pegando fogo Já virou doença, essa paixão Não tenho vergonha de ser E não te bandeja pra você É a você É a você E essa é pra galera se apaixonar Magnífico! Tenho muito ainda pra te dar E se você me procurar Vou dizer que ainda te amo Ficou a saudade em seu lugar E se você quiser voltar Estou aqui te esperando Difícil é tentar sobreviver A vida inteira sem você Eu vou vivendo de recordações Sei que é tão difícil te esquecer E quando lembro de você Eu não controlo as minhas emoções Se o meu coração for falar de amor Pode acreditar que ele vai chamar seu nome Viva essa paixão Má da solidão Esqueço a razão somente Para amar meu homem E se o meu coração for falar de amor Pode acreditar que ele vai chamar seu nome Viva essa paixão Má da solidão Esqueço a razão somente Para amar meu homem Graça o coração Graça o coração Eu me joguei Quase caí Quase caí e nesse abismo me feri Por que, baby, você quem quis Ainda é tempo pra receber Aquele nosso amor Não sei, baby, viver sem você Aquele nosso amor ficou na cabeça Em nome do amor Em nome do amor, baby Não me esqueça Por que, baby Por que você não deixa eu ficar do seu lado Por que, por que Por que você me deixa indefeso e jogado Por que, por que Aquele nosso amor ficou na cabeça Por que, baby Por que, baby, me esqueça Em nome do amor, baby Por que, baby Por que, por que, por que Aquele nosso amor ficou na cabeça Na cabeça Em nome do amor, baby Não me esqueça Na cabeça Em nome do amor, baby Não me esqueça Não me esqueça Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Magnífico Chorando estará Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A recordação A recordação Vai estar com ele aonde for A recordação Vai estar pra sempre aonde for Dança, sol e o mar Guardarei um olhar O amor faz perder Encontrar Lambando estarei Ao lembrar que esse amor Por um dia e um instante foi Ei A recordação Vai estar com ele aonde for A recordação A recordação Vai estar pra sempre aonde for Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Canção Canção Quisito Melodia de amor Um momento Que fica nua Kisaja Há 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Quando eu te beijei, senti que eu estava apaixonado por você Querendo viver uma paixão Querendo viver louca a paixão Na verdade eu tô querendo é seu carinho Eu não posso mais ficar aqui sozinho Eu vou lutar pra ter você Meu pensamento me levou pra outra estrada No momento eu não entendo quase nada Até pensei em desistir Posso até ficar louco Posso até morrer de prazer Mas sempre vou querer você Posso até ficar louco Posso até morrer de prazer Mas sempre vou querer você No meu coração Segura! Transcrição e Legendas Pedro Negri E no mundo ainda pra te dar E se você me procurar Vou dizer que ainda te amo Ficou a saudade em seu lugar E se você quiser voltar Estou aqui te esperando Difícil é tentar sobreviver A vida inteira sem você Eu vou vivendo de recordações Sei que é tão difícil te esquecer E quando lembro de você Eu não controlo as minhas emoções Se o meu coração Por falar de amor Pode acreditar Que ele vai chamar seu nome Viva essa paixão Mata a solidão Esqueço a razão Somente para amar meu homem Se o meu coração Por falar de amor Pode acreditar Que ele vai chamar seu nome Viva essa paixão Mata a solidão Esqueço a razão Somente para amar meu homem Magnífico Deus Música Música Difícil é tentar sobreviver A vida inteira sem você Eu vou vivendo de recordações Sei que é tão difícil Sei que é tão difícil te esquecer E quando lembro de você Eu não controlo as minhas emoções Se o meu coração Mata a solidão Mata a solidão Mata a solidão Esqueço a razão Somente para amar meu homem Se o meu coração Mata a solidão 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 Então, esqueço a razão somente para amar meu homem Se o meu coração, por falar de amor, pode acreditar